Uma é boa, três, não é demais, quanto mais eu pego, eu vou atrás Pago de tudo, pego meu paredão, sou solteiro safado, guiado e rabedão Uma é boa, três, não é demais, quanto mais eu pego, eu vou atrás Pago de tudo, pego meu paredão, sou solteiro safado, guiado e rabedão Daqui que sobe, desce e vai descendo E eu disse, vai quicando, e vai quicando, e vai quicando, que é cabido e fechando Eu disse, vai quicando, e vai quicando, e vai quicando, e vai quicando, que é cabido e Eu disse, vai quicando, eu disse, vai quicando, e vai quicando, vai E vai quicando, e vai quicando, sou solteiro safado, que é cabido e fechando Uma é boa, três, não é demais, quanto mais eu pego, eu vou atrás Pago de tudo, pego meu paredão, sou solteiro safado, guiado e rabedão Uma é boa, três, não é demais, quanto mais eu pego, eu vou atrás Pago de tudo, pego meu paredão, sou solteiro safado, guiado e rabedão Daqui que sobe, desce e vai descendo O que é que se vai quicando, e vai quicando, e vai quicando, que é cabido e fechando Toca aí, parede, xixi, transporte, para o meu parceiro Matheus Mouto Estou em mim no mundo Grava aí, NEM Mix, isso é por Romney, que estou louco por Romney Tô gravando o safadinho, é de verificações, é maquina da mídia Parede, RZ, olha que assim Só você, pro meu coração ferir Já me envolvi com outro, mas não consigo te esquecer Aqui lá na casa, só você que tem, aqui bebê, só você que tem Volta a beber, volta a neném, senão por você não vai Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, senão por você não vai Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, senão por você não vai Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outro, já me envolvi com outro, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele bem, aquele bem, só você que tem Volta a beber, volta a neném, senão por você não vai Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, senão por você não vai Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, senão por você não vai Ok, para Eduardo Gomes, para Eduardo Gomes, para Eduardo Gomes Tamo junto e misturado, menino Ô, peça, isso é forró de que tem que aceitar Em nome de JC, produto de limpeza, bora meu parceiro Jani Padaria, irmão Dulces, tamo junto e misturado, meu rei Meu nome é seu menino, bora é de todas as educações Toca em DMB, se estourou forró, hein? Ô, forrózinho apaixonado Tem que aceitar Toca em Paredão e G RS de limpezações, tá comigo É que tem limpezações, a banqueta da mídia Por favor, não desligue escutar Que eu tenho pra dizer Ai, não, você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor, dá outra chance pra mim Eu te juro, não te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca esqueci Só fingi Só fingi Eu nunca esqueci E aí, só fingi Isso aí E aí, só fingi Isso aí com o rosso e tem que aceitar Bora, meu parceiro Eu tô de forte Subra o selho E se andar comigo Por favor, não desligue escutar Que eu Tenho pra dizer Ainda Você Tava criando Coragem pra ligar E te perguntar se ainda dá tempo pra voltar Por favor, dá outra chance pra mim Eu te juro, não te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi, só fingi E eu nunca te esqueci Só fingi, só fingi E eu nunca te esqueci E você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tanto tempo E quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuro e deixa eu terminar E saudade Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo, bebê Quero falar com você Desculpa Desculpa aparecer Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Estou me ouvir Volta comigo, safadinho Bora meu parceiro Romário Parente RC Tamo junto misturado História e vindo Vão Vale do Arnaldo Gomes Tem que respeitar Bora Jair Bora meu parceiro Jair Forro rosa e vindo Forro rosa e vindo Forro rosa e vindo Falando de amor E você pediu Pra te esquecer Só que agora me diz adeus O nosso amor chegou ao fim Eu não consigo acreditar E que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Eu não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim A hora de ser feliz Eu não te quero Forro rosa e vindo Falando de amor Toca em paredão G E chorando por rosa e vindo E você pediu Pra te esquecer Só que agora me diz adeus O nosso amor chegou ao fim Eu não, não consigo acreditar E que você só me usou E me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Eu não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim A hora de ser feliz Eu não te quero Forro rosa e vindo Falando de amor Primeiramente guarde suas armas Pra me machucar tanto As suas palavras E eu tô querendo uma conversa E civilizar Sei que está esperando Uma crítica Mas eu estou correndo Dessas brigas Hoje não tem vilão Hoje não tem vírus Não tem prateia Não tem bebida MG Divulgações Aqui só toca sucesso Você com a banda Atacando E eu com o beijo Não troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Vamos se duas facas Se riscar Procurando um foco São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com a banda Atacando E eu com o beijo O meu cu Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Vamos se duas facas Se riscar Procurando um foco São dois corações Escutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas amas A mim machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa Civilizar Sei que tá esperando Uma crítica Eu tô correndo Dessas brigas Hoje não tem vilão Hoje não tem vírus Não tem prateia Não tem bebida Você com a banda Atacando E eu com o beijo Do outro Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Vamos se duas facas Se riscar Procurando um foco São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com a banda Atacando E eu com o beijo Do outro Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Vamos se duas facas Se riscar Procurando um foco São dois corações Escutando quem é o mais forte Isso aí Por favor Falando de amor MG Divulgações Eu tô chegando Pra dançar Até o dia Clareando Balançado Da bandeira Balançado Do fórum A noite inteira Namorando E já Megando Porrozão A noite inteira Eu tô chegando Pra dançar Até o dia Clareando Balançado Da bandeira Balançado Do fórum A noite inteira Namorando E já Megando Porrozão E a Morena Vai dançando E revolando E vai dançando E revolando E revolando E vai dançando E vai dançando E revolando A noite inteira A mulherada Vai gritando O chupose Só por mim Cheguei no Baneira Ancho Tava frio Me engaroando O rapariguero Gritou Olha aí Quem vem Chegando E me atirei No braço Duma Já fui Logo Eu liguei Cinco Anni Ué A boca Que da boca Liga a boca Lá Eu Nascimento Acertado Que o negócio É Ô Forró Simão A boca Que da boca Liga a boca Lá Eu Nasci Pra secar Porque o negócio É cá Vai Show Uh Uh Olha mais Um Oh Forró Tem que respeitar Isso é Forró Diz Chama na pressão Olha o seu Diz 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 Parei de Amigo Zafarram Bora Meu parceiro Matou-se da corte É um nome moral Tem que respeitar Olha o que é assim Eu cheguei na capital E fui direto Pra fronteira Com a mala Nas heranças E derramando Eu ainda estou solteiro Eu ainda estou solteiro Procurando Quem me queira Essa casa Ninguém quiser Na minha terra Tem que virar Eu ainda estou solteiro Eu ainda estou solteiro Eu ainda estou solteiro E tem pinga E tem pinga pra cair Chega Fica capeteado Apertado Na ponteira Sacado Se não me quiser Na minha terra Tem que virar Sinceramente eu cansei E mais de super Eu cansei Tá difícil assim Por você melhor Ou procura algo melhor Pra mim Não deixe pra mamar Depois Depois que acaba Nós dois Aproveita Saindo Ainda que exige Amor Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que está com saudade Me ama De verdade Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que está com saudade Me ama De verdade Me ama De verdade Me ama Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que está com saudade Me ama De verdade Me ama De verdade Me ama Eu tava aqui pensando Me imaginando O teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo tua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço pra você beber O que eu faço com você beber E deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você beber Eu vou jogar eu vou te deixar louco Eu vou te deixar louco puxar no teu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama tirar a sua roupa chamar de bebezinho Eu vou te deixar louco puxar no teu cabelo e te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você beber O que eu faço com você beber Em nome de Top Fotos Caissara e Top Fotos Açaí Tá comigo? Vá meu parceiro Júnior Tamo junto misturado E deixa eu falar pra você Eu tô invocado Começa a danar do ato gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de frente Fazer o jogão Eu tô invocado Já que começa a danar do ato gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de frente Vai Vai Chama Desço deslizando Subo deslizando E pra te convocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te convocar Eu faço tudo te olhando Em nome de Juca do Paredão Bora meu parceiro Mateus Tamo junto misturado Tem que aceitar Tem que aceitar Vamos lá Do safadinho Mas eu tô invocado Já que começa a danar do ato gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de frente Fazer o jogão Eu tô invocado Já que começa a danar do ato gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de frente Vai Chama Desço deslizando Subo deslizando E pra te convocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te convocar Eu faço tudo te olhando Toca em Paredão Cimi Paredão G É que ver o garçom É a banqueta da mídia E T7CDs Tamo junto misturado Toca em Paredão Cimi É que ver o garçom É a banqueta da mídia Olá para mim Toca em Paredão Cimi Toca em Paredão Bora meu parceiro Matheus Bora Patrício Moreira Estou em menino Olha que assim E do meu Paredão Você não dança mais Não quero mais você É a banqueta da mídia Mg Divulgações Aqui só toca sucesso Você não senta mais Agora é só você E as ovinhas Toca em Paredão Cimi Com as suas amigas E você aí E com cinquenta ligações Pedidas pra mim Eu não te quero mais Toca em Paredão Cimi Com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações Pedidas pra mim Eu não te quero mais E do meu Paredão Você não dança mais Só quero mais você E o meu Paredão Cimi E o meu Paredão Cimi Com as suas amigas E você aí E com cinquenta ligações Pedidas pra mim Eu não te quero mais Toca aqui Dançando porrozinho Com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações Pedidas pra mim Eu não te quero mais Oh, porrozão rochado Pare de amigos da parra Tamo junto misturado E aí O Paredão Oh, pressão E aí E aí E aí